Vamos ao último item da pauta, o item de número 25, processo 48.500.0053.25, 2016-40, que trata de pedidos de reconsideração interpostos pelas Centrais Elétricas de Rondônia S.A., CERON, e pelo Consórcio Novo Horizonte de Geração de Energia, o CNH, em face do despacho número 368.2017, que decidiu não homologar o contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados, CCESI, e seus primeiro e segundo termos aditivos celebrados entre as recorrentes, e deu outras providências. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Havia um pedido de sustentação oral para este item. Eu questiono mais uma vez se está presente na sessão o senhor Marcos do Nascimento Pereira. Não estando, então, considero a desistência da sustentação oral. E a Secretaria opina e sugere que, como o processo estava inscrito em bloco e o voto e o ato administrativo está disponibilizado desde a última quinta-feira, sugere que o relator leia somente o dispositivo de voto. Essa é a mesma sugestão da relatoria. Senhores, aqui se trata da homologação do contrato que resultou de um leilão regulado. A decisão original da ANEL diz que não poderia homologar porque o aditivo extrapolava o mandato daquela licitação com alteração de potência e de valores e de prazo que não obedeciam o que a gente tinha estabelecido. Então, o que se foi dito foi que deveria ter se colocado as minutas de aditivo no formato adequado para, pelo menos, a gente tratar da parte em controvérsia. Isso não foi feito, mas, ainda assim, para garantir o suprimento, essa questão do que seria a parte em controvérsia, aquela que estava prevista no contrato, pelo menos essa parte está sendo paga para se atender à comunidade. Mas, não há como a gente homologar um contrato que desrespeita as clausas vinculantes do edital de licitação. Então, nesse sentido, e considerando que consta o processo 48.500.0053.25, de 2016, de 2014, voto por conhecidos pedidos de reconsideração interposto pela CEROM e pelo Consórcio Novo Horizonte de Geração de Energia, em face do espaço 368, de 7 de fevereiro de 2017, que decidiu não homologar o contrato de comercialização de energia elétrica dos sistemas isolados e seus primeiros e segundos termos aditivos, decorrente do leilão CEROM nº 1, de 2014, para, no mérito, negar provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pela CEROM e pelo Consórcio Novo Horizonte de Geração de Energia, CNH, em face do espaço 368, de 7 de fevereiro de 2017, que decidiu não homologar o contrato de comercialização de energia elétrica nos sistemas isolados e seus primeiros e segundos termos aditivos, decorrentes do leilão CEROM nº 1, de 2014, para, no mérito, negar-lhe provimento. Esse era o último item da pauta. Portanto, declaro encerrada essa 29ª reunião público-ordinada da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.